Música O começo em ano, eu pronto, porque eu era muito burro, o meu pai, ele, ele, eu, vamos lá, ele narra, mas foi assim, a praça, aonde assim, primeiramente, a, aí, foi, né, esse, ento, aí, vamos ali, né. Vai aprender uma coisa interessante nessa questão do início dele, porque? Como ele era para atleta, eu tinha dificuldade motora na mão e nos pés. E era muito gordinho, tinha medo escuro, uma pessoa muito fragilizada. Hoje eu treinei bastante e eu quero fazer uma boa alimentação para eu conseguir ganhar a minha área para o Brasil. Para fazer com que a Rádio do Brasil olhe para mim e para crescer mais do tempo andouro. Ele decidiu ser atleta, representar o Brasil. Ele, inclusive, falou assim, como eu sou pioneiro, isso pode ter muita dificuldade, mas pelo menos eu vou incentivar outras pessoas como eu a praticarem esportes e saberem que sou capaz. Ele tinha uns 10 anos de idade por ali. E nós estamos, nesse ano, com uma dificuldade muito grande, porque apesar de já termos conseguido, através de várias campanhas, em alguma parte, a vela, nós ainda faltamos 2 mil reais para alcançar o valor. Contando com a ajuda da Confederação Brasileira de Taekwondo, que conseguiu emitir as passagens, com um valor que realmente é bem alto, por exemplo, uns 700 reais e umas ou umas coisinhas ali. A Rádio, eu tenho que agradecer muito a ajuda que a empresa está nos dando, porque forneceu todo o material de competição, o uniforme para o atleta. Então, principalmente, a dignidade que está dando no Alparo Taekwondo, eu acho que isso é mais do que o uniforme, mais do que a passagem que a Confederação deu, ou o uniforme que ela nos ofertou, é a dignidade com quem está sendo tratado no Atlético. Vou porque, primeiramente, eu tenho muita fé em Deus, porque é pequeno, é assim, na nossa vida, é por acaso. Nós enfrentamos muitas dificuldades, mas se a gente colocar esse novo objetivo, talvez a gente consiga mesmo. Pessoal, vamos entrar nessa campanha. Falta pouco, falta muito pouco. A nossa campanha é atingir 2 mil reais. A cada camisa vendida, a gente vai pegar 30 reais e revertir o Flavinho para ir para a Rússia. Então, gente, está aqui, viu-te como campeão, ajuda Flavinho e o pai dele está aí, dois guerreiros. Pois é, para a Taekwondo, a gente tem o Mundial da Rússia. Está faltando um pouquinho, gente, vamos lá, vamos ajudar. São só dois mil viagens que estão voltando para a gente chegar na Rússia. E aí Flavinho, o que você vai falar? Tá bom. Tchau. 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 Tchau.